A Turquia se destaca como uma encruzilhada cativante, onde o antigo e o contemporâneo se misturam perfeitamente. Das ruas movimentadas de Istambul às aldeias serenas da Anatólia, a Turquia oferece uma rica tapeçaria de história e modernidade. Junte-se a nós enquanto descobrimos as camadas deste país extraordinário. Istambul, o coração da Turquia, é uma cidade que nunca dorme. Do aroma do cemite fresco ao vibrante grande bazar, cada esquina oferece uma nova experiência. Esta mistura do antigo e do novo faz de Istambul um lugar cativante para viver e visitar. Os mercados da Turquia são o coração da vida cotidiana. Do mercado de especiarias de Istambul ao mercado Hulus de Ankara, esses centros movimentados refletem a essência da vida turca. Visitar esses mercados é uma janela para a vida cotidiana das pessoas que chamam a Turquia de lar. Ankara, a capital da Turquia, desempenha um papel crucial na paisagem política e social do país. Apesar de sua importância política, Ankara tem uma vida social agitada, com uma vida noturna animada e vitalidade cultural. A mistura da atividade política formal com as interações sociais e informais torna Ankara fascinante. A Anatólia, o coração da Turquia, oferece um contraste gritante com os centros urbanos. A vida aqui segue um ritmo mais lento, impregnada de tradições e espírito comunitário. A tranquilidade e a simplicidade da vida na aldeia oferecem um vislumbre de um mundo onde a tradição permanece forte. A família está no centro da sociedade turca, especialmente nas áreas rurais. Festivais e celebrações, enraizados em ciclos agrícolas e tradições religiosas, reforçam os laços sociais e a herança cultural. Esses valores de apoio mútuo e tradição sustentam o tecido social da Turquia rural. O artesanato na Turquia é uma prova da rica herança cultural do país. Da tecelagem de tapetes à cerâmica, cada peça reflete as habilidades e tradições cultivadas ao longo de séculos. Esses artesanatos conectam o passado com o presente, permitindo que a beleza da tradição floresça. A culinária turca é famosa por seus sabores ricos e ingredientes diversos. Pratos icônicos como kebabs e mese mostram o uso de ingredientes locais frescos e refeições comunitárias. O café turco e o airam complementam os sabores ricos, realçando a experiência gastronômica geral. A comida de rua na Turquia é uma parte essencial da paisagem culinária do país. É acessível, barata e incrivelmente diversificada, refletindo a vida cotidiana e os gostos do seu povo. Das cidades movimentadas às cidades tranquilas, os vendedores ambulantes oferecem uma variedade de deliciosos petiscos e refeições profundamente enraizadas na cultura turca. Um dos alimentos de rua mais populares é o címite, frequentemente chamado de bagel turco. Este pão circular, crocante com sementes de gergelim, é uma visão comum nas ruas de Istambul e outras cidades. Os vendedores carregam bandejas de címite na cabeça ou empurram carrinhos pelas ruas movimentadas, oferecendo este lanche simples, mas satisfatório, aos transeuntes. O címite é normalmente apreciado com chá ou queijo, tornando-se um café da manhã ou lanche da tarde perfeito. Outro alimento de rua muito apreciado é o durum, um wrap recheado com vários ingredientes como carne grelhada, vegetais e molhos. É semelhante a um kebab, mas é portátil e fácil de comer em qualquer lugar. O durum é especialmente popular entre trabalhadores de escritório e estudantes que procuram uma refeição rápida e farta. Os sabores são fortes e satisfatórios, tornando-o um dos favoritos entre os habitantes locais e turistas. Cumpir, uma batata assada carregada com uma variedade de coberturas como queijo, azeitonas, milho, linguiça e várias saladas, é outra iguaria de comida de rua. É personalizável e farto, proporcionando uma combinação perfeita de texturas e sabores. As barracas de Cumpir são frequentemente encontradas em áreas movimentadas, atraindo multidões com o aroma convidativo de batatas recém-assadas. Nenhuma exploração da comida de rua turca estaria completa sem mencionar o mi de dolma. Mexilhões recheados. Esses mexilhões são recheados com arroz temperado e ervas e são normalmente comidos com um pouco de limão. Os vendedores costumam servir mi de dolma diretamente de seus carrinhos, tornando-o um lanche popular no final da noite para quem gosta da vibrante vida noturna da Turquia. A comida de rua na Turquia oferece uma janela para os hábitos culinários diários do seu povo. É saborosa, variada e parte integrante da cultura gastronômica do país, proporcionando uma experiência deliciosa para quem explora a culinária turca. Os mercados de alimentos na Turquia são lugares vibrantes que refletem a rica tradição culinária do país. São centros culturais onde as pessoas se reúnem, trocam histórias e celebram a generosidade da terra. As cores, aromas e sons de um mercado turco oferecem uma experiência sensorial imersiva. O mercado de especiarias em Istambul é um dos mais famosos da Turquia. Os visitantes são recebidos por uma variedade estonteante de especiarias, frutas secas, nozes e chás. O ar é preenchido com o aroma inebriante de açafrão, canela e outras especiarias exóticas. Os vendedores oferecem amostras e conversam amigavelmente com os clientes. A atmosfera vibrante do mercado de especiarias é uma prova do papel central das especiarias na culinária turca. Visitar esses mercados proporciona uma compreensão mais profunda dos sabores e tradições que tornam a culinária turca tão especial. A religião desempenha um papel significativo na vida cotidiana de muitos turcos, oferecendo uma estrutura espiritual e moral que molda suas ações, valores e tradições. O Islã é a religião predominante na Turquia e sua influência pode ser vista e sentida em vários aspectos da vida, desde o ritmo do dia ditado pelo chamado à oração até a observância anual de feriados religiosos. O chamado à oração, ou Adhan, é um elemento central da fé islâmica e é ouvido cinco vezes ao dia em toda a Turquia. Este chamado, que emana das mesquitas, serve como um lembrete para os muçulmanos fazerem uma pausa e se engajarem na oração, refletindo sobre sua fé e deveres. Em cidades como Istambul, o Adhan ressoa pela paisagem urbana, misturando-se aos sons modernos da vida cotidiana, enquanto em áreas rurais, muitas vezes ele pontua o silêncio sereno do campo. As mesquitas não são apenas locais de culto, mas também centros comunitários onde as pessoas se reúnem para várias atividades sociais e educacionais. A grandeza de mesquitas históricas como a Mesquita Sultanahmed, Mesquita Azul, em Istambul, simboliza a profunda herança islâmica do país. Essas maravilhas arquitetônicas, com seus designs intrincados e pátios serenos, fornecem um espaço para reflexão espiritual e união comunitária. Festivais religiosos como o Ramadã e o Eid al-Fitr têm grande importância na sociedade turca. Durante o Ramadã, os muçulmanos jejuam do nascer ao pôr do sol, promovendo um senso de disciplina, empatia pelos menos afortunados e solidariedade comunitária. O final do Ramadã é marcado pelo Eid al-Fitr, uma celebração alegre que envolve orações, banquetes e troca de presentes. Esses festivais são tempos de intensa devoção religiosa, reuniões familiares e engajamento comunitário. Apesar da influência islâmica predominante, a Turquia também abriga uma variedade de outras comunidades religiosas, incluindo cristãos e judeus. Essa diversidade religiosa, aliada à constituição laica do país, promove um espírito de tolerância e coexistência. A interação de diferentes religiões e a estrutura secular dentro da qual operam contribuem para o rico mosaico cultural da sociedade turca, tornando-a um estudo fascinante de harmonia e diversidade. A hospitalidade é a pedra angular da cultura turca, profundamente enraizada no tecido social do país. Visitantes da Turquia costumam comentar sobre a hospitalidade e generosidade do povo turco, que se orgulha de fazer os hóspedes se sentirem bem-vindos. Esta tradição de hospitalidade não é apenas uma questão de educação, é uma prática cultural profundamente enraizada que reflete os valores de respeito, gentileza e comunidade. Nos lares turcos, os hóspedes são tratados com a maior honra. É comum que os anfitriões ofereçam chá ou café como um gesto de boas-vindas. O chá turco, servido em pequenos copos em forma de tulipa, é uma parte onipresente da vida social, simbolizando amizade e hospitalidade. O ritual de preparar e servir o chá é uma tradição acarinhada que promove a conversa e a conexão. Da mesma forma, uma xícara de café turco, geralmente acompanhada de doces como lokum, delícia turca, é mais do que apenas uma bebida. É um convite para relaxar e desfrutar da companhia. A etiqueta desempenha um papel significativo nas interações sociais na Turquia. O respeito pelos mais velhos é fundamental e é costume dirigir-se aos mais velhos com honoríficos e mostrar deferência em sua presença. As saudações geralmente envolvem um beijo em ambas as bochechas ou um aperto de mão, dependendo do nível de familiaridade. Ao entrar em uma casa, é educado tirar os sapatos, uma prática que enfatiza a importância da limpeza e respeito pelo espaço pessoal. A etiqueta à mesa também é um aspecto importante das normas sociais turcas. As refeições são frequentemente comunitárias, com vários pratos compartilhados entre familiares e amigos. É considerado educado experimentar um pouco de tudo o que é oferecido, e elogios ao cozinheiro são sempre apreciados. A natureza comunitária das refeições reflete a ênfase turca na união e na alegria de compartilhar boa comida. Além do lar, a etiqueta social turca se estende aos espaços públicos. A educação e a consideração pelos outros são altamente valorizadas. Por exemplo, oferecer o assento a um idoso ou a uma mulher grávida no transporte público é uma cortesia comum. Esses atos de gentileza e respeito são parte integrante da harmonia social que caracteriza a sociedade turca. Por meio dessas práticas de hospitalidade e etiqueta, o povo turco demonstra seu compromisso em promover laços sociais fortes e um senso de comunidade. Essas tradições, embora enraizadas no passado, continuam a prosperar na Turquia moderna, destacando os valores duradouros que moldam a vida cotidiana. Na Turquia, a mistura perfeita de tradição e modernidade define a sociedade. Essa harmonia é evidente na preservação do patrimônio cultural e na aceitação de avanços tecnológicos. A arquitetura das cidades turcas exemplifica essa mistura. Em Istambul, a Radia Sofia e o Palácio de Topkap estão ao lado de modernos arranha-céus. Mercados tradicionais coexistem com shopping centers modernos. A Turquia exibe uma mistura vibrante de expressões artísticas tradicionais e contemporâneas. A vida cotidiana reflete essa harmonia, integrando práticas tradicionais às rotinas modernas. A relação simbiótica entre tradição e modernidade enriquece a sociedade turca. Essa fusão única torna a Turquia um país fascinante e dinâmico. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho das notificações para receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e ajude a crescer o nosso canal. Comente abaixo qual parte deste vídeo você achou mais interessante. E não deixe de conferir também os dois vídeos que estou deixando para você assistir. Um forte abraço e até a próxima!